Gente, eu sei que março já começou, mas eu não esqueci a minha promessa Eu tô aqui pra te dar 5 dicas incríveis de como aproveitar o mês pós-carnaval e pós-capitã Marvel Olá, meu nome é Marcel Nadal e você está assistindo ao canal Gain Nerd Onde a gente fala de cultura pop, cultura nerd, cultura LGBT, às vezes tudo ao mesmo tempo Vocês sabem que eu gosto de evitar dicas óbvias, né? Então eu vou começar com um filme pequeno, independente, mas protagonizado por uma das maiores estrelas de Hollywood O Retorno de Ben fala de um jovem viciado em drogas que volta para casa sem avisar os pais na véspera de Natal Quem mais sente sua chegada inesperada é a mãe, vivida pela sempre maravilhosa Julia Roberts Mas o filme vale a pena também por dar mais uma vitrine ao jovem ator Lucas Hedges Que já brilhou em Manchester, Veramar, Três Anúncios para um Crime e Lady Bird Eu já acho ele um dos melhores atores da sua geração E aqui ele é especialmente beneficiado pelo diretor e roteirista do filme, Peter Hedges Que é seu pai na vida real O filme se desenrola em apenas um único dia E tanto Lucas Hedges quanto Julia Roberts precisam passar por todos os estágios de uma complexa relação de mãe e filho A saudade, o amor, o conforto da rotina, a vontade de perdoar, mas também as mágoas e os ressentimentos Não é um filme fácil, mas é um filme bem comovente Está previsto para estrear dia 21 A Companhia das Letras acabou de lançar ontem, dia 11, uma das maiores e melhores graphic novels de 2017 Minha Coisa Favorita é Monstros Ganhou as categorias de melhor álbum, melhor roteirista e melhor colorista no prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos E ele é um daqueles livros que você devora Porque o roteiro é super envolvente e a arte é totalmente diferente de tudo que você já viu Você sempre fica querendo saber o que vem depois A trama, ambientada na Chicago dos anos 60, é narrada por Karen, uma garota de 10 anos viciada em filmes e quadrinhos de terror Que fica fascinada com a morte misteriosa de uma vizinha, sobrevivente do holocausto Ela decide investigar o crime e conta tudo em seu diário Por isso que a arte da graphic novel tem esse aspecto, como se tivesse sido rabiscada com caneta bique num caderno qualquer Só que tudo é narrado pelo ponto de vista da Karen Então fato e ficção são constantemente misturados Ela, por exemplo, gosta de se retratar como uma lobisomem O livro é vagamente inspirado na infância da autora, Emile Ferris, que também sempre foi fã de terror Ela começou a produzi-lo aos 40 anos, como uma forma de fisioterapia, depois que uma doença rara paralisou seu corpo A Febre do Nilo Oriental Ela levou 6 anos para roteirizar e desenhar as 700 páginas da obra Incrível, né? Uma excelente notícia para quem é fã de jogos de tabuleiro Especialmente jogos de tabuleiro independentes e nacionais Tá previsto para esse mês o início das vendas de Sobrevivência na Amazônia Um projeto de dois game designers brasileiros que foi totalmente financiado no Catarse, em dezembro Até quatro jogadores são abandonados na floresta e precisam se encaminhar para o ponto de resgate Locomovendo-se por terra ou pelo rio Um baralho de cartas ajuda a definir as ações realizadas a cada turno Que podem incluir a busca por recursos de sobrevivência Ou o registro de animais ameaçados de extinção Elas também estabelecem as condições do tempo na Amazônia E você só consegue encarar o calor ou a chuva se tiver os recursos certos O jogo também respeita o ciclo do dia A cada quatro turnos, anoitece e você precisa acampar Mas a lua cheia pode revelar mistérios e lendas do folclore amazonense É um jogo simples de aprender, mas com muitas estratégias possíveis para ganhar E com uma bela mensagem ecológica Você pode encomendar em jogosobrevivência.com Outra graphic novel muito aguardada e muito recomendada chega às livrarias dia 20 Intrusos, do norte-americano Adrian Tomini O Tomini é um prodígio O cara autopublicou a sua primeira HQ quando ele ainda era adolescente E agora ele se consolidou como um dos principais cartunistas da New Yorker Que é uma das revistas mais tradicionais dos Estados Unidos E um celeiro de grandes ilustradores Em Intrusos, lançado nos Estados Unidos em 2015 Tomini usa toda essa sua experiência de captar pequenos momentos da vida na cidade grande Para contar seis histórias São seis dramas pessoais de gente comum lidando com questões às vezes rotineiras Às vezes profundas e com grande impacto na vida Tem a história, por exemplo, de uma mulher que é frequentemente confundida com uma atriz pornô Outra fala de uma mulher gaga que tenta realizar o sonho de virar uma comediante de stand-up Outra fala sobre o relacionamento abusivo entre um alcoola travissiado em esportes e sua namorada Mas o mais legal é que Tomini vai variando o estilo do seu traço, das cores, dos enquadramentos Conforme a exigência de cada história É uma versatilidade inacreditável e fascinante Eu sei que a nova temporada de Queer Eye estreia agora dia 15 Mas eu tô aqui pra te fazer prestar atenção em coisas pequenas que talvez passassem desapercebidas no seu radar Então a minha recomendação de série esse mês, na verdade, é uma série documentarial Que é treta, mas é viciante e tem tudo a ver com um dos temas mais importantes da atualidade O movimento Me Too R. Kelly é um cantor de R&B muito popular nos Estados Unidos Que talvez você se lembre do hit I Believe I Can Fly Mas há quase 10 anos ele vem sendo constantemente acusado por ter cometido atos de pornografia infantil, pedofilia e estupro Porém, como é comum em casos desse tipo, muitas vítimas tiveram medo de se pronunciar R. Kelly raramente enfrentou qualquer consequência legal E continuou trabalhando, fazendo shows, ganhando dinheiro Estima-se que até hoje ele tenha vendido mais de 30 milhões de discos A coisa mudou de figura com a minissérie Sobrevivendo a R. Kelly, exibida lá fora em janeiro Esse documentário, dividido em seis episódios, reúne uma quantidade inédita de vítimas do cantor Que pela primeira vez falam abertamente e em grande detalhe sobre os absurdos que esse cara cometeu O programa repercutiu imediatamente na opinião pública Provocando a hashtag Mute R. Kelly Tirem a voz do R. Kelly Desde então, a gravadora RCA rompeu o contrato com ele E no final de fevereiro, ele foi finalmente indiciado em 10 acusações de crimes sexuais Mesmo você já sabendo o quase final dessa história, vale muito a pena ver essa minissérie É uma denúncia perturbadora de como a sociedade, o show business e o sistema judiciário Ainda estão configurados para silenciar as vítimas de abuso Ela vai ao ar a partir do dia 15, às 20h40, no canal Lifetime Gostou desse conteúdo? Quer mais dicas desse tipo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Tem vídeo novo toda terça-feira Também vale seguir o canal Gay Nerd nas redes sociais Onde eu posto diariamente sugestões de livros, quadrinhos, games, jogos de tabuleiro E filmes e séries, especialmente novidades da Netflix e da Amazon Prime Video E a gente tem um encontro marcado então semana que vem Cada vez mais gay, cada vez mais nerd